Música Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Muito bem pessoal, vamos fazer aqui a preparação do Sagrada, tá? Cada jogador pega o seu tabuleiro individual aqui, escolhendo uma cor. A gente bota... opa, deixa eu botar isso aqui no saco. A gente bota aqui o marcador de rodadas e também os marcadores de pontuação. A pontuação depois é marcada no verso desse tabuleiro aqui, tá? Primeira coisa, depois disso que o jogador vai receber, é a carta de objetivo individual. Aleatoriamente, cada um recebe uma carta dessas e olha secretamente, só ele vai saber. O que tem nessa carta? Uma cor, tá? São cinco cartas, cada uma com uma cor. O que acontece no fim do jogo, esses dados aqui vão dar pontuação para esse jogador. Ele vai somar os valores de todos os dados que ele tiver no seu vitral, tá? Aí cada um tem uma cor, aqui é o vermelho, por exemplo, e aqui é o azul. Deu coincidência de ser as cores iguais, mas é aleatório, tá? Muito bem. Após isso, cada jogador vai receber duas cartas de vitral, que são essas cartas aleatoriamente. Então tu vai distribuir para cada um duas. O que é essa carta? Esse é o vitral que ele vai tentar construir. Repara que aqui embaixo tem bolinhas, né? E as cartas são frente e verso. Essas bolinhas determinam a dificuldade do vitral. Tem de três, tem de quatro, tem de cinco e tem de seis. Essas bolinhas, então, é dificuldade. Esse cara aqui vai ser mais fácil que esse aqui, por exemplo, que é cinco. Feito isso, o jogador pode escolher qualquer um dos quatro lados. Vamos dizer que ele escolheu esse lado aqui. Descarta o outro. E ele encaixa aqui. Como ele tem três bolinhas, ele vai pegar três marcadores de benefício. E vai colocar aqui. Esses marcadores depois ele vai utilizar para usar as ferramentas que eu já vou explicar. E aí, então, todos os jogadores fazem a mesma coisa. Depois que todos os jogadores fizeram escolher o seu vitral, nós vamos abrir os objetivos públicos. O que são os objetivos públicos? São essas cartas com dado azul, tá? Existem algumas no jogo, agora não lembro direito o número. Nós vamos embaralhar e vamos abrir três aqui. Então, três. Isso aí também vai dar ponto no final do jogo. Todo mundo. As outras não são utilizadas, podem ser no jogo. Cada objetivo tem uma pontuação e um objetivo, obviamente, diferente. Por exemplo, esse aqui, tu vai contar todos os dados que tu tiver em diagonal. Não precisa ser azul e amarelo, é qualquer cor. E aí, tu conta a quantidade de dados que tu tiver em diagonal. Dois já valem. E aí, tu dá essa pontuação. Essa aqui, isso vai te dar em pontuação o número de dados. Essa aqui, para cada par, um e dois, se tu tiver no fim do jogo, tu ganha dois pontos. E essa aqui, para cada linha, em que todas as cores dos dados forem diferentes, no final do jogo, tu ganha seis pontos. Não precisa ser naquela ordem, tá? Aquilo é só um exemplo. Tem que ser uma linha só com cores diferentes. Feito isso, vamos abrir as ferramentas. Mesma ideia, temos várias. Vamos usar só três para o jogo. E a gente vai abrir aqui as ferramentas. Três para o jogo também. As outras voltam para a caixa. Cada ferramenta tem um benefício. E é bom ler sempre, agora, quando elas são abertas, para todo mundo saber o que faz cada um. Por exemplo, essa aqui, tu vai poder ignorar uma restrição de locação do teu vitral, que eu vou explicar o que é depois. E essas cores em cima é para o jogo solo. Feito isso, estamos prontos para começar o jogo. Como é que se começa o jogo? Se escolhe aleatoriamente um primeiro jogador. Vamos botar aqui que esse é o primeiro, o segundo e o terceiro jogador. O que o jogador vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai comprar do saco de dados, o número de jogadores vezes dois, mais um em dados. Como assim? Nós estamos jogando em três. Três vezes dois, seis, mais um, sete. Então ele vai comprar sete dados. Então, rolou aqui. Rolou cinco, mais dois dados, sete. Pronto. Então, esses aqui são os dados disponíveis para compra. E aí, começando por ele, ele vai fazer um turno. O que acontece? O que que tu pode fazer no teu turno? Tu tem duas ações possíveis para fazer ou passar. E tu pode fazer essas ações na ordem que tu quiser. Elas não tem uma ordem fixa. A primeira opção é comprar um dado e alocar no teu vitral. Regra de alocação. O primeiro dado que tu comprar, ele tem que ser obrigatoriamente num desses da borda aqui. Por exemplo, eu poderia botar aqui. Além disso, tu tem que cuidar que o teu vitral vai te dar restrições. Esse vitral aqui, por exemplo, o que que acontece? Aonde tem verde, tu só pode botar dado verde. De que número? Qualquer número. Então, aqui, nesse vitral só tem verde. Então, nesse caso aqui, eu só poderia ver verde. Nesse aqui, ele pode botar qualquer dado azul. Mas tem que ser azul. Aonde tem números, tu pode botar qualquer dado daquele número em qualquer cor. Então, por exemplo, aqui eu posso botar um 6. 6 de qualquer cor. Poderia ser um 6 azul, por exemplo. Aqui tem que ser um 5. 5 também de qualquer cor. Além disso, depois que tu botou o primeiro dado, todos os outros dados que tu botar, tem que ser adjacente a um dado que teu que já foi colocado. Então, o adjacente vai na diagonal. Então, esse dado aqui me libera todos esses espaços. Eu posso alocar dados. Com detalhe, tá? Qual é o detalhe? Quando tu colocar dado perpendicular ao outro, tu tem que cuidar. Eles não podem ter a mesma cor nem o mesmo número, tá? Então, por exemplo, nessas três posições que eu estou apontando, eu não posso botar dado roxo. Assim como eu não posso botar um 3. Então, tu tem que cuidar. Por exemplo, se eu fosse começar o jogo, eu não poderia começar o jogo botando esse 4 aqui. Por quê? Se eu boto esse 4, eu já não posso botar um 4 aqui. E aqui é obrigatoriamente um 4. Na diagonal não tem essa restrição, tá, pessoal? Eu poderia fazer isso aqui, por exemplo. Tá? Não tem problema algum. Muito bem. Essa é a opção. Colocar dados. A outra opção é usar uma ferramenta. Como é que se usa a ferramenta? Elas têm benefícios e vai fazer o seguinte. A primeira vez que qualquer jogador for usar uma das ferramentas, ele simplesmente coloca um marcador. De agora em diante, se um jogador quiser usar essa mesma ferramenta, ele tem que usar dois marcadores. Ah, esse quer usar dois. Ah, agora esse aqui também quer usar. Dois marcadores para usar ela. Lembra? E as outras não. As outras é um marcador a primeira vez. Depois, sim. Dois marcadores da segunda vez em diante. E aí se utilizou o benefício da ferramenta. E aí é bom ler. Às vezes é antes de rolar o dar. É antes de comprar. Depois é depois. Outra é quando compra. Depende muito da ferramenta. Tá? Algumas não fazem diferença. Pode ser antes ou depois. Muito bem. Então, o que é o turno? É fazer isso. Comprar um dado, usar uma ferramenta ou passar. Então, o primeiro jogador joga um turno, o segundo joga um turno, o terceiro joga um turno. E aí o sentido quando retorna é o contrário. Esse jogador vai jogar dois turnos seguidos. Ele vai jogar o quarto, quinto e sexto turno. Então, o primeiro é o primeiro a jogar e o último a jogar. Se todo mundo comprou dados, como a gente comprou o dobro mais um e cada um compra dois, vai sobrar pelo menos um dado. E esse cara vai pra cá pra marcar a rodada. O jogo se dá em dez rodadas. Tá? Se alguém passar e não comprar um dado, o que que acontece? Vai sobrar mais dados aqui. Tem problema. Tu vai lá e bota os dois dados ali na trilha ou três, se for o caso. Um detalhe. Se durante a partida, um jogador se der conta que ele burlou uma das regras, por exemplo, ele botou dois lados vermelhos um no lado do outro, ele é obrigado a retirar um dado do jogo até que o vitral dele esteja cumprindo as regras. E ele não repõe esse dado. Então, ele acaba perdendo isso aí. Então, esse aí é o modo de jogar. O jogo vai assim. São dez rodadas. No final da décima rodada, se faz a pontuação. Como é que se faz a pontuação? Se vira esse painelzinho e se usa esses marcadores para fazer a pontuação. Que eu vou mostrar agora um exemplo de pontuação. Muito bem. Eu vou dar um exemplo aqui de pontuação, então, a partir de um jogador. O que que pontua? Os objetivos públicos. O objetivo individual, que eu já vou virar aqui. Cada marcador de benefício que sobrar vale um ponto. E cada espaço não completado no vitral vale menos um ponto. Então, vamos ver o que esse jogador teria feito aqui. Primeiro esse objetivo. Diagonais. Então, a gente vai contar quantas diagonais. Vamos contar primeiro assim. Uma, duas. Conta os dados, né? Um, dois. Três, quatro. Cinco, seis. Agora sim. Sete, oito. Nove, dez. Onze, doze. Treze, quatorze. Então, ele teria feito quatorze pontos com as diagonais aqui. Então, ele marca aqui, ó. Quatorze pontos. Depois, ele teria que ver quantos parzinhos de um e dois ele tem. Então, é contar. Ele tem um, dois. Três. Tem três uns. Vamos ver quantos dois ele tem. Um, dois. Só dois. Eu não estou esquecendo nenhum aqui. Só dois. Então, ele fez dois pares. Cada par é dois pontos. Mais quatro. Ele vai para dezoito. E aí, ele tem que ver quantas linhas coloridas ele fez. Essa primeira é colorida. Essa segunda não. Repete o azul. Essa aqui não está completa. E essa aqui também. Então, ele fez mais doze. Dezoito com doze. Trinta pontos. Que é aqui. Pronto. Agora, ele vai para o vermelho. Que é a cor dele. Ele vai somar os dados vermelhos. Seis com quatro. Dez. Aqui temos mais dez. Vinte. Com seis. Vinte e seis. Então, trinta seria cinquenta e seis. Tu vira a fichinha para marcar o cinquenta ali. Cinquenta e seis. E aí, por último, ele teria ganhado dois pontos. Porque sobrou essas dois. Mas ele perde um ponto. Porque faltou esse aqui. Pronto. Aí, todos os jogadores fazem sua pontuação. Aquele que tiver a maior pontuação é o vencedor. Quer saber um pouquinho mais sobre o jogo? Dá uma olhada no vídeo do Guerra. Que ele fala um pouquinho sobre estratégias. E como é que funciona também o jogo. Certo? Um abraço, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!